O senhor poderia falar um pouquinho sobre cooperação em termos de medicamentos? Essa foi uma sugestão que o presidente Temer fez num encontro no almoço do dia de hoje para outros presidentes presentes e todo mundo acolheu bem. O que é cooperação na área de medicamentos? Você ter a possibilidade de aumentar o acesso a medicamentos nas nossas populações. O que é aumentar o acesso? Tem maior quantidade e mais barato. A Índia tem uma capacidade imensa de produção de medicamentos, inclusive de alta tecnologia. Da mesma maneira, a China, a Rússia ou o Brasil também tem condição, mas a Índia é o mais avançado nisso tudo. Então, o que nós queremos? Ter um entendimento, se você somar as populações a uma quantidade imensa de gente, nos cinco países, para defender a saúde, porque medicamento significa saúde. É isso. Agora, a Índia também quer, isso no plano bilateral, ter encontros a respeito da medicina tradicional. Enfim, que não há porquê não aprofundarmos também nessa área. Ministro, sobre os resultados da população dos BRICS durante o dia de hoje, o que o senhor destacaria? Eu me dei conta que todos os países dão muita importância, dão muito peso aos BRICS. A China, a Índia, a África do Sul, a Rússia, junto conosco, nós damos importância, mas eles também dão muita, diria, muita enfática. E aí você vai fazendo entendimentos políticos, conversando, trocando ideias, tendo propostas a respeito da organização da economia internacional, inclusive sobre coisas específicas. Por exemplo, foi assinado um acordo sobre pesquisa agropecuária, que é muito importante isso. O Brasil, aliás, é um país que tem muito a oferecer nessa matéria. Nós temos uma tecnologia agrícola avançada, das mais avançadas do mundo. Aliás, a agricultura brasileira é avançada tecnologicamente, por um lado, por causa da Embrapa, de tudo. E segundo, no plano ambiental, eu não sei se você sabia, mas a agricultura brasileira é a mais sustentável do mundo. Por incrível que pareça, nós temos quando vender alimentos, que dizer que estamos vendendo também melhor sistema ambiental, melhor ambiente para o mundo, porque nós cooperamos nesse sentido com o mundo inteiro. Porque o Brasil tem um território imenso. Tudo que ele poupa de poluição, de carregar a atmosfera de carbono, etc., ajuda o mundo inteiro. Ministro, segundo a sua visão da política externa brasileira, qual é o papel do BRICS na política externa brasileira? O BRICS é um instrumento e, sem dúvida, é dos mais importantes. Claro que é muito novo, recente, prefeito de algo internacional, mas muito prometedor. O que também não diminui o papel de outras organizações, como, por exemplo, o Mercosul, que é o mercado comum de natureza econômica, como, por exemplo, a própria ONU, a Organização Mundial da Saúde. Enfim, nós somos participantes em muitos lugares. E os BRICS preenchem um aspecto interessante. Porque você junta países de desenvolvimento intermediário, que tem muito a dar para os seus habitantes e para os países vizinhos. Temos muito a conquistar nessa matéria. E esse apoio recíproco, essa troca de experiências, esses entendimentos, ajuda. Qual é a sua expectativa para a bilateral com a Índia? É boa. Nós queremos fazer uma troca com a Índia de facilitação de comércio. E, nesse sentido, temos 500 produtos que facilitamos o comércio. Diminuir tarifa, dar preferência. Isso nós queremos ter até o começo do ano que vem. Porque a Índia tem um potencial de comércio imenso, pelo tamanho do PIB, pelo volume da população e tudo. Isso significa, para o Brasil e para a Índia, mais emprego. O governo está tentando consertar a economia. Começando pelo lado das contas públicas, que estavam muito desajustadas. E aí vem inflação, uma complicação. E, ao mesmo tempo, reorganizando a área social para que ela funcione melhor, de maneira até mais justa. Agora, junto com isso, nós temos que crescer emprego. E o comércio serve para crescer emprego. Essa é uma tarefa prioritária nossa. Aumentar o investimento e o nível de produção que existe hoje. Porque isso gera emprego, gera renda, gera até mais receita para o governo, sem que o governo precise aumentar imposto. A maneira sadia de aumentar a arrecadação do governo é através do aumento da atividade econômica. E aí Aumentar o investimento e o governo é através do aumento da atividade econômica. E aí Tchau, tchau.